Olá, pessoas! Estamos aqui com ele, que de vez em quando decide aparecer no canal em pessoa e em gameplay. Chase McCann está por aqui porque precisamos ir para o observatório. Estamos indo a passos de tartaruga porque dependemos do seu like para continuar a série. Então, se você quer mais Chase McCann aparecendo aqui, já clica nesse like aqui, porque eu ouvi dizer que quem clicar no like, algo muito bom vai acontecer hoje. Aí você pode vir nos comentários e me contar o que aconteceu hoje, beleza? Estou de olho em... Se inscreve no canal também, clicando em inscrever-se aqui embaixo, porque tem um monte de gente que está assistindo o vídeo e não é inscrito no canal. Seja inscrito, seja um agasalhado. Vamos lá! O Chase McCann está em crise de identidade aqui, ele começou a virar todo mundo e a gente vai sair aqui com uma crise de identidade fenomenal. E aí, cidadão! Cidadão! Roupa bonita, não é mesmo? Eu sou um astronauta, mas eu também sou Chase McCann policial. Aliás, essa não é minha roupa de polícia. Essa aqui é minha roupa de polícia. E eu posso parar você, que nem está aqui mais. Tudo bem, moça? Dessa vez, passa, tá bom? Só porque eu me enrolei com a minha roupa. Ok, galera, vamos... Parar de fazer asneira. Eu preciso do seu carro, cidadão! Na verdade, eu preciso do seu carro, cidadão! Porque você já é da polícia, eu também passa! Sai da frente! É uma emergência policial. Você pode chamar a polícia se não gostou. Entendeu? Vamos teletransportar para o nosso caminho o observatório. Em 3, 2, 1 e... Acho que finalmente chegamos onde a gente queria chegar, galera. O observatório da cidade de Townsville. Não, mentira. Da cidade de Lego City, porque não estamos na cidade das meninas superpoderosas, e sim, do menino superpoderoso, também conhecido como Chase McCain. Um cara com problemas sérios de identidade, mas que sempre faz o seu trabalho incrivelmente competente. Muito bem, pessoal. Deixa eu sair do meu carro. Carro, você me tratou bem, eu trato você muito bem. É bom que você esteja aqui quando eu saio, tá bom? E vamos entrar nesta fase do observatório da cidade. Quem tá aí, jo? Tá bom? Uma perfuratriz. Você pode segurar para quebrar objetos de neco com a perfuratriz pneumática. É verdade, galera. Eu tenho uma perfuratriz pneumática que está com a minha roupa de construção. Eu sou o Chase McCain, construtor, que não tem as minhas habilidades do Emmett, mas são próximas, né? Vamos começar a quebrar tudo aqui. São 16 negócios para quebrar com a minha perfuratriz. Você acredita em astrologia, então? Não, mas isso é provavelmente porque eu sou de Pisces. Nossa. Você acredita em astrologia? Não, mas é porque eu sou de Peixe. Tudo bem, galera. 12, 13, 14. Vocês estão entendendo essa piada mal lamentável? Foi muito boa, foi muito boa. 14, 15, 16. Muito bem. Tá tudo perfurado. Muito bem, cara do cabelão. Parece que a gente tá roubando aqui, né? A gente tá fazendo coisas de criminoso para tentar chegar no Rex Fury. O cara mais temido. O cara tá reparando o Sopraneta. Os seguranças chegaram, galera. Eu vou ter que lidar com eles porque eu sou Chase McKay, lidador de seguranças. Tome isso e mais isso. E esse golpe repleto de habilidades por aqui. E você também, segurança. Vocês estão presos em nome da lei. Você também... Nossa, que golpão, velho. Troca, tá preso. O que você fez? Tentou me impedir. Você também tá preso. Muito bem. Uou! Morreu depois dessa. Nem prendeu o cara, cara. Tomou sete... Espofeteada na cara. É, meio tenso. Vamos ter que abrir a parada ali. Eu vou pegar a chave que caiu de um dos seguranças. O que tomou uma bofetada na cara. E na verdade, ainda bem que eles são de Lego, né? Então, o que acontece quando um Lego bate no Lego? Será que dói pra caramba? Porque se um Lego bate no humano, o humano morre. Mas se um Lego bate no Lego, talvez eles se anulem. Já pensaram nisso? Hum. Depois a gente vai pensar um pouco mais nisso. Talvez você possa me dizer nos comentários o que pode acontecer quando um Lego bate no Lego. Beleza? Enquanto isso, eu vou aqui com a minha chave abrir o observatório. Porque agora eu sou... Pera aí. Vou trocar até de roupa. Pra eu chegar chique aqui no observatório. Alguém já foi no observatório aí, pessoas? Vamos lá. Pega essa caixa de fússia realmente bem. Está encarada no domo. Eu vou consertar, senhor. Eu preciso de... Aí. Chase e consertadorzinho. Entra, tá vendo? Nossa senhora. Eu preciso do Chase que para na plataforma. Porque esse aqui está lamentável. Pronto, chega aí. Show de bola. Cadê o Chase e consertador? Não. 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 Ninguém? Você. Sopra. E tá bom. Rapaz, o negócio dá até musiquinha. O que nós temos que fazer é pegar o telescópio embaixo do truque. E nós estamos daqui, cara. Tranquilo, né? Vamos lá. Vamos lá. Chase, mas quem? Piloto de guindade. O cara, ele tá aqui só pra mandar a gente fazer as coisas. Você não presta, não, jovem? Você é o pior capanga de a história. Parceiro ridículo de capanguice, cara. Você fica aqui só pedindo pra eu fazer as coisas. Eu podia ajudar também, né? Aí nosso trabalho de roubar as paradas ia estar muito melhor. Vamos pressionar aqui assim, ó. Já chegou. Calma. Controlei o braço tudo. Lindar-se, agora tem que apertar o botãozinho pra poder puxar a parada. Você é muito engraçado, cara. Você é bom em fazer piadas. Agora eu sei por que você está aqui. Muito bem. Vamos colocar aqui com muito jeito. Ah... Vai lá. Vamos ter que levar um caminhão. Nossa! Nem abri uma parada ali, velho. E o cara ainda roubou o carro dos seguranças que vieram pra cá. Vamos lá, gente. Pode fazer a segurança pra mim. Eu dirijo. Nossa! A polícia, cara. Não podemos revelar o nosso disfarce. Vamos ter que lutar contra a própria polícia da cidade. Diga, você iria. Siga Ed Jojo até o ponto de entrega, galera. Eu tenho quatro de life com o meu caminhão. Deixa eu fazer uma buzinada aqui. Ah, eu posso pular com o caminhão também. Legal. Saia da frente. Saia da frente. Estamos numa perseguição tensa aqui no GTA do Lego. Saia. Ninguém na minha frente, né? Eu posso bater na polícia e ver o que acontece. Ah lá, está usando nitro. Bate aí, Jojo. Nossa, o carro da polícia é imortal, cara. Espera aí. Sai da frente. O que acontece se eu esmagar o carro da polícia? Ah, não é tão imortal assim, não é mesmo? Ah, uau, uau, uau. Caramba. Como o carro da polícia pode me lisonar? Sai da frente, cidadão. Nossa, o policial atropelou o cara. Ao menos não fui eu. Pare de me pensar aqui, pessoas. O carro que era para ser o nosso segurança rapou fora, galera. Deu linha na pipa, picou a mula e foi embora. E eu estou sozinho nessa pavaria. Ah, Fê. Sai. Sai. Desculpa. Foi mal. Logo que vamos. Olha lá, cara. Sai no nitro, cara. Já virou. Opa. Perdeu. Ih, rapaz. Deu ruim. Nossa, deu para voar aqui, cara. Siga as peças, gente. GPS. Para. Chegará ao destino. Vamos lá, cara. Vai dar tudo certo nessa perseguição. Incrível. Pelo menos a polícia ficou para trás, né? Sai da frente, cidadão. Você não está vendo que o carro do segurança está escoltando o caminhão com o telescópio super raro que precisa ser levado para o chefe do crime. Vamos lá. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Olha, pecinhas livres. Sai da frente. Sai da frente. Olha, o carro da frente está quebrando o trânsito inteiro, cara. Vamos lá. Ok. Vamos descer a ribanceira nessa parte meio selva da cidade aqui. Espera, calma. Calma que eu tenho um baú, gente. Ó. Eu estou batendo. Eu acho que ele está perdendo peça. Opa. Está destruindo tudo ali, bicho. O que é isso? Desculpa, cidadão. Foi mal, cidadão. Vai, vai. Opa. Aí você me quebra, né, cara? Como é isso aqui que eu viro aqui? E olha a guia da história. Saímos da rota principal, pessoal. É assim que se faz. Agora nem a polícia vai ser capaz de nos localizar. Opa. Tem uns coelhos aqui. Calma. Passa por aqui. Isso. Está lindo por enquanto. Muito bom quem fez essa ponte aqui para a gente. Ó. Está entrando no que parece ser a linha do trem, que talvez deve juntar com a linha do metrô e fazer a gente ficar de chavadão. Só não pode vir trem, hein? Olha lá. O cara está doidaço da pilotaria dele ali. Muito bem, galera. Achamos o esconderijo, rapaz. O meu trabalho com o meu infiltrado está dando super certo, pessoas. E eu gosto de falar com o meu nariz anasalado. Capítulo 13. Segredos. Wow! Dá para ouvir tão longe assim, cara. Nossa, até dentro da festa Ah, pica com a vacilão Eu posso acessar algum de mim Ah, não precisa Minha men finalmente conseguiu o ato que nós estamos sendo perseguindo Ah, sim, eu me desculparei Ah, 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 eu desculparei A câmera está no ângulo de novo. O que? Aham! Bola, Rachel! Tecnologia! E está fazendo sua voz ficar engraçada. Ah! Eu te chamo mais tarde. Professor? Isso deve ser Professor Kowalski. Ohohoho! Como sorte eu fui para ouvir isso aqui, hein? Você está falando? O que você está falando? Uh oh. Eu acho que minha covação está fechada. Ele tem que estar aqui em algum lugar. Find him. Hashtag peidei e saí. Deu ruim. Bastante ruim. Muito bem, Chase McKay, Operário. Resgate Professor Kowalski. Ok, eu nem lembro quem é o Professor Kowalski, mas quando a gente resgatar a gente pergunta a ele. Galera, vamos acabar com esses caras de cabelinho espetado. Está vendo? Isso é preconceito. E se o cara tiver o cabelo espetado e for uma pessoa legal? A gente geralmente tem os caras de cabelo espetado como capanga. Olha esse aqui. Cabelo de anime. Olha lá. Vamos prender. Você está preso no nome da lei, meu jovem. Daqui a pouco a polícia vai vir aqui te prender. Você também. Pode tomar essa voadora lendária. Ser jogada e arremessada vai tomar um chute na cara. Para ficar esperto. Para parar de ser arremessada. Vem cá, jovem. Vai ser também. Caiu. Prendeu. Nossa, que rasteira. Tem todo mundo lá no meu ataque. Espera aí, jovem. Acabei de ter um mortal aqui. Te levitei. Vem, vem, vem. Pronto. Caiu. Foi preso. Pronto. Já era. Uma voadora na cara dele. Espetado. Foi o último que sobrou. O cara do cabelo espetado. Mas eu sou o mestre em Ninjago. Ele morreu, cara. Coitado. Tomou um olé. Beleza, então, pessoal. Estamos presos dentro de onde não deveríamos estar. Alma. Eu preciso do Chase ladrão. É isso aqui. Vamos abrir esta parada e ver o que dá. Nada? Que horrível. Eu realmente achei que a gente ia ter solução só para os nossos problemas. Precisamos agora, então, do Chase. Como é que é isso aqui? Construção civil. Sopra. O conserto nunca está consertado sem um soprinho final. Aprendam isso. Pode botar nos comentários. Hashtag um conserto nunca está consertado sem um soprinho final. Hs 2019. É verdade. Vamos abrir o soto aqui, galera. Porque é o momento. Ó, galera. Aqui dá jogar um basquetinho, cara. Que da hora. Opa! O que é isso aqui? Prepare-se. Rapaz, dá para jogar um minigame enquanto eu estou sendo procurado por pessoas. Um momento incrível para isso, inclusive. Pera aí. Faça uma cesta quando o indicador chegar. Chase McKay. Se der tudo errado, você pode jogar na NBA, cara. Olha lá. Não. Caraca, só um negocinho assim do lado. Deu ruim, hein? Deu bom. Yes. Lá vamos nós, galera. Preciso sair de três cestas. Não, deu ruim. Hum. Ok. Vai dar certo. Não, deu ruim de novo. Está cada vez mais difícil porque está indo mais rápido, galera. Lá vai. Vai, Chase. Ah, não, meu. Não consegui. Eu não vou completar porque vai gastar muito tempo. Mas depois eu voltarei aqui em off e vencerei essa cesta de basquete. Parece eu na vida real, cara. Não acertava a cesta também, não. Muito bem, então, galera. Vamos para o lado de cá. Porque o lado de cá tem coisas a fazer. Inclusive, mexer nisso daqui. O que é isso? Ah, cara. A habilidade está bloqueada. Continue o modo história para desbloquear novos disfarces. Provavelmente Rex Fury. Porque ele é forte e pacas. A gente dei tanto. Acerta, então. Talvez eu fique aqui. Porque eu estou super seguro. Ó. A gente desligou a energia ali. Tirei essa caixa. E eu vou levar essa caixa agora para algum lugar que eu não faça a mínima. Talvez ali. Onde acerta está indicando o caminho. E agora? Ó. Quebrou a caixa. Se você não tem uma entrada, construa a sua própria. E bate uma senha qualquer. E entra aqui dentro e aperte os botões. Uou. O heliporto abriu aí. Rapaz. Aí sim, hein. Vou saltar de paraquedas. Porque Lego nunca é destruído. E eu vou cair e vai dar tudo bem, galera. Vai dar certo. O que pode dar errado nesse salto. Lá vou eu. Ou não. Talvez o jogo não deixe eu saltar. Agora sim. Ah. Pisar no trampolim. É óbvio. Por que você ia saltar sem o trampolim? Lógico que não, né cara? Agora vai. Lá vou eu. Yes. Uh. Dá pra passar dentro das paradas aqui ó. Au. Bate a cara, mas ainda estou satisfeito e feliz. Dá pra descer assim. É verdade. Vamos lá Chase. Eita. Eita pedindo. É o que? Estão soltando laser na gente? Alguém realmente não quer que a gente entre na base secreta. Vai Chase. Nossa, tem mais laser. Caramba, tem mais. Meu Deus. Eu estou chegando no centro da terra. Tomara que eu chegue vivo. Um submarino? Isso deve ser como eles pegam a maioria dos equipamentos. Hum. Então estamos descobrindo tudo sobre os nossos inimigos. Sem querer. Mais caras de cabelo espetado. Calma galera. A gente vai dar um jeito nisso. Assim que os caras chegarem. Porque eles estão do outro lado da sala, tá bom? Então dá um tempo pra gente dar uma respirada. O Rexfield pode puxar um monte de coisa dessas. O astronauta pode interagir aqui. Vamos esperar o caso ó. Pra baixo. Pra esquerda, pra cima e pra direita. Pra baixo. Pera aí. Ae. Pra esquerda, pra cima e pra direita. Pronto. O que será que você trouxe pra gente? Né? Bombas. Mas precisamos do minerador para pegar bombas. Cadê ele? Ae. Muito bem. E com essa bomba eu posso construir a minha saída desse local. Eu achei que eu tava saindo, mas eu não tava. Vem brigar. Vem brigar. Vem brigar. Vem brigar. Pum. Ae. Toma essa. Cara do cabelo estranho. Pera aí. Vamos prender. Tá preso. Em nome da lei. Eita. Uhul. Toma. Fala aí CCU. Com certeza me treinou no crossover mais épico da história do Lego. Ninjago. Ninjago versus Lego City. Toma essa. Caraca. Tá uma minerada na cara do cara. Toma mais uma. Cai jovem. Ae. Finalmente. Não se levante. Tá. Levantou cara. Que ousadia. aqui ó. Deve tá se levantar dessa agora. Ah. 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 Morreu. Muito bem galera. Vamos dar essa coisa um upgrade. É hora de atualizar isso aqui para sabe-se lá o que. O que que tá rolando? Eu não faço a mínima ideia. Chase Bokane. Talvez a gente tenha que abrir esse outro ponto aqui hein. Nossa senhora. E vamos usar essas peças para atualizar isso aqui também. Eu gostaria de ser um mestre consultor galera. Deve ser uma habilidade interessante para se ter na vida. Lá vamos nós. Certo. Prontente. Prontente que é uma das máquinas de assalto. Ah. O que está acontecendo? O pirata. O cara do submarino tem um chapéu de pirata cara. Ei. Ah. É. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu acho que ele tá bem galera. O submarino nem tanto. Caraca. Será que ele vai virar um foguete? O que eu tô fazendo? Mas. Sabarino. Sabarino. Jogo. Rapaz. Chase Bokane é. Cara do cara. É lá. Que isso? Ah, ele pulou Que medo, cara Tudo bem Se é para enfrentar os astronautas bizarros Que chegaram por aqui Eu não vejo outra opção A não ser contra-atacar vocês Toma isso E você está preso no nome da lei E você também Depois dessa dança no ar, morreu Ele não aguentou Tamanha habilidade dançarina, galera Vamos lá É hora de abrir isso daqui Com o nosso incrível Bombeiro Qual que é o bombeiro? Bombeiro, bombeiro Aí, bombeiro Limpa Limpa E limpa Vai, filho Acho que aquela ali nem precisa, né, caras? O caminho já está aberto mesmo Pode deixar pegando fogo a base do inimigo Ó O míssil subiu o elevador junto com a gente Gostei Cadê o Abridor? Aqui, ó Mais uma portinha Se a gente abrir cinco portinhas Ganhar um minikit Eu não estou focado nessa Vou usar aqui minha Ó, vai atrapalhar Ó, o cabelinho para cima Está preso Você também, ó Espetado Nossa, foi arremessado toscamente Uh, bicuda na cara É isso aí Vem Vem, ô cabelinho estranho Uh Foi pego Jogado no chão E está preso na moda antiga Vai, 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 vai Opa Oh Laloide cover Você já era Ó Uh Beleza Vou deixar aquele cara ali Ele está surfando nos equipamentos Deixa ele ali Bloquinho vermelho, galera Não Bloquinho vermelho estava fora da parada Isso aqui é para você pegar o minikit Só porque eu falei que a gente não ia focar nisso Caramba Vamos lá Que hora Eu preciso entrar aqui, cara Como é que eu entro aqui? Ah, meu Deus Será que tem um vidro aqui de contenção? Não pode ser Eu preciso daquele bloquinho vermelho Ele está tão exibido ali na frente para a gente Ah Ok Vou quebrar essas partes aqui E com essas partes Eu imagino que vai dar para construir alguma parada Não Talvez aqui Sem querer eu colori a parada lá de cá Nada também Estou perdido de novo, gente Talvez aqui dentro tenha alguma coisa para a gente poder fazer Que eu não tenha visto Ou talvez A gente tenha que quebrar esse cara aqui Para podermos avançar Mas de qualquer forma Você não vai sair impune dessa, meu jovem Cabelo espetado Vem cá que eu vou contra-atacar você Que está mais tranquilo O agarrão não funcionou Aí Está preso Pronto Muito bem Não era isso também, galera Talvez seja água aqui dentro Ae Como suspeitávamos Uma escada está se formando Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Não podemos perder tempo, pessoal Temos aqui Uma parada Vermelha Eu preciso transportá-la para virar verde Eu não tenho a cor verde Eu não tenho a cor verde aqui Talvez Arrombando essa parada Com o nosso querido bombeiro A gente consiga acesso A cor verde Gentil também, hein Chase McKay Muito gentil Cadê o Aí, ó Deixemos a cor roxa Por aqui E volta com a cor verde Porque Se o negócio não está funcionando Você pinta ele de verde Que ele funciona, galera Essa é a regra Claríssima Como O vento Mochilinha Ah, é Você desbloqueou o jetpack Vamos lá para baixo Com o jetpack Vamos usar o jetpack Para voar até ali E prosseguir Na nossa missão Muito bom Deixa eu ver como Que a gente vai usar Toque e segure o ar Para voar Usando a mochila jato Então qualquer roupa voa Deixa eu ver aqui, ó Ah, deu certinho Deve ter a roupa Da mochila jato, né Não? Toque e segure o ar Como assim? Aí, ó O astronauta voa Ah, agora que eu vi Que tem um laser aqui Atrapalhando tudo A gente não pode voar Por cima dele Tudo bem Então eu volto depois Lá vou eu Ah Parece que tem uma duração Do jetpack Não é mesmo, pessoas? Eu vi que tem uma coisa Aqui atrás, hein Talvez fosse só Minha imaginação Vamos lá, galera Uh Beleza Deu certo Quebra isso aqui E o filtro de água Porque essas pessoas Não merecem água Essa É a minha Fuga Eita Tem gente me esperando aqui, cara Que fácil O astronauta Não dá Pancada na galera Nem o fazendeiro Ninguém faz nada Aqui não, cara Vai ter que ser Autismo aqui Uai Tá bom, então Não vou fazer nada Eu vou simplesmente Pegar aqui Arrombar mais Esse negocinho 3 de 5 Vamos enfrentar Esses caras aqui Vai Toma isso Mais isso Dá pra jogar o cara longe? Dá E você está preso De nome da lei Cidadão Dá pra construir Alguma coisa ali Do lado de cá Também não, né? Tá Aqui, ó Beleza Tem que voar Pra próxima plataforma Só deu ruim Aqui nesse pequeno momento Mas calma Que vai dar bom Assim que eu terminar De subir essa escada Desnecessariamente longa Lá vamos nós Yes Beleza Deixa a gente Dar uma respirada E vamos de novo Muito bem Musiquinha tensa De fuga Deu tudo certo ali Inclusive, né? Você viu Perfeito Eu vou fazer outro Armário Pra eu poder abrir Ah Negocinho da bomba Legal Picareteiro Precisamos de você Pegou? Não Picareteiro, cara Por que você foi aí? Aí Uma máquina de venda De bombas, né, galera? Super tranquilo Onde eu vou botar isso? Ah, tá de brincadeira Como é que eu vou levar isso pra lá? Já pegou? Então tá valendo? É aqui que eu tenho que botar? Eu não sei Aqui, ó Beleza Nesse ponto Pronto Pronto Acabou Tudo isso pra gente Pegar peça Pra montar ali em cima Eita lá A gente sabe que Lego explode É, o gerador Deu meio ruim Os pontos também Aê Aê Aperte B Para teletransportar Aê Vamos usar esta alavanca Para jetpack Até aquele lado ali, galera E colocar a alavanca No lugar certo Então eu parti Não Como assim, cara? Toca e segura E pavai Então eu vou ter que dar um salto Segurar E tentar chegar ali O mais rápido possível Porque tem que Passar por esse caminho Para ativar a super mochila Toca e segura Ah Tem um super voo aqui Que eu vou indo Beleza Beleza Agora sim Tudo explicado Legal Agora é só ativar aqui de novo A gente quer meio que um mito Enquanto está no ar Legal Vamos lá de novo Yes Maravilha Ah, mas que eu vou pegar a minha roupa De Arrombador De Negócio De armário E é o quarto armário Que a gente arromba, galera Muito bem Vamos jogar esses astronautas fora Eu vou usar a minha A habilidade de mochila Ignorar completamente Meus inimigos E teletransportar Para longe daqui É bom que eu enchei todas as roupas Agora, pessoal Que essas roupas Elas dão uma ajudada bastante Imagina se você não tivesse Tudo isso Você não estaria aqui Provavelmente Mas Já que estamos É isso aí Agora a roupa de consertador E Essa base do mal Vai estar consertada em breve Soprinho Para finalizar o conserto Obviamente Eu não acredito que eu fiz tudo Para abrir um alçapão, cara Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu vou conseguir fugir Essa fuga está Demasiadamente longa Mas vai ser sucesso, galera Ou eu não me chamo Chase Bucket Opa Está todo preso aí Preso Você também E você também Alavanca Eu só acho que vai dar ruim Nesse núcleo aí, cara Só isso Levantou o negocinho vermelho Interessante E a gente está onde? A gente está aqui, né Vamos ter que pegar Nossa roupinha de novo Ativar E vamos lá Quase Quase perdi Aê Boa, 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 boa E agora? Direita, esquerda, cima, baixo Direita, esquerda, cima, baixo Cantar ajuda a decorar Vamos ver o que A gente vai ver Por trás da porta Número Dois Opa, mais dinamite Espera aí, dinamiteiro Aê Dinamite da porta Saia do caminho Não olhe para a explosão Faça uma pose Muito bem Agora podemos prosseguir Lindamente Pegando bloquinhos, inclusive I will never help you Oh, realmente? Oh, realmente? No! 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 Stop it! No! Stop it! I can't pay anymore I can't pay anymore That's quite enough, Rex My dear professor Oh, hang on The silly computer My dear professor Kowalski Please Be reasonable Forrest Blackwell Forrest Blackwell? You lied to me You said my research Would benefit society Oh, it will Just not this society The society which Spurmed my gift The society which Made me look like a fool When I offered them Paradise Building your monstrosity In Bluebell National Park Would have caused A poisonous fallout None of the wildlife Would have survived Oh, boo-hoo Like we don't have Enough squiddles Go on Do your worst Professor I would never hurt you Dad! No! Oh, my Natalia I've seen what They're planning Don't help them Off you go, my dear I trust my intentions Are clear Yes The password For the device Is Forest Blacksmell Looks like it works Thank you Professor What about My daughter What about Her Oh, Natalia What have I done Whoa Ah Room service Right I've got to get up To the professor Não pode ser, galera Será que a gente vai conseguir Salvar o professor E depois Talvez a Natalia Vamos ver No próximo episódio De Lego City O GTA de Lego James McCann Está louco para aparecer Aqui de novo Mas talvez daqui um tempo Ele aparece mais uma vez Ou talvez ele apareça mais rápido Depende de você Deixa aquele like Comenta aí Manda seus Good vibes aí Pra ele E se inscreve no canal Beleza? Não esquece de me seguir Nas redes sociais também Se você viu até aqui Bota aí nos comentários Se eu assisti até o final É nóis, valeu e tchau Pá